E o que você acha do Vasco? Interessante, eu acho que ele tinha que experimentar uma comida brasileira, tá? É um churrasco gaúcho, e eu falei pra ele que ele vai comer um peixe que só tem no Brasil, né? Que é a matrinchã. Delicioso. Delicioso. Tá, e ele como profissional, o que você acha? Ah, como profissional! É ébra, né? É ébra, tá?